A gente vai encerrando um grande programa, inteligência espiritual, a importância de não sermos governados pelo nosso instinto, que é aquele lado mais relacionado até mesmo ao nosso corpo, né? A nossa alma, que é o nosso eu, a gente, enfim, com essa duplinha aqui, se a gente só andar com os dois, que é o que normalmente acontece se a gente não fizer nada, nós vamos de fato ter grande encrenca. Mas quando nós despertamos para o fato de que há em nós, em todos nós, sejamos religiosos ou não, há um espírito. E quando o conhecimento de Deus, o despertamento para isso vem, a proposta da inteligência espiritual é que nós precisamos ser governados pelo espírito e não pelo nosso intelecto apenas ou pelo nosso instinto. É isso mesmo, palavra final de cada um, pastor Dejaúna. É exatamente isso. A alma, que é você, ela foi durante muito tempo construída em cima de várias crenças que foi imputado como um programinha dentro de você. Se você conseguir compreender isso, e a palavra de Deus, ela te ajuda muito nisso, aqueles que estudam a Bíblia aprendem isso. que você tem vários sabotadores te sabotando na alma, você vai tender para o espírito e vai começar a dar vazão às coisas do espírito. E valorizar, buscar. E à medida em que você vai trocando essas crenças, que são crenças limitantes, para crenças que valorizam o teu propósito, você começa uma transformação de vida que vai transformar o mundo ao seu redor. E é isso que a gente espera que você tenha, inteligência espiritual. Tá certo, muito obrigada. Uma das coisas que eu vejo como uma grande vantagem de desenvolver e trabalhar a inteligência espiritual é desenvolver experiências com frutos do espírito. O amor que você começa a desenvolver, a sua capacidade de amar perto do amor incondicional, ela é muito grande. Eu lido com gente que sofre muito, né, e que sofre nas mais variadas esferas. Para exercitar esse amor... Gente, ele é um psiquiatra e a especialidade dele é adição, alcoolismo, drogas, enfim. É, dependência de álcool e outras drogas. Para exercitar esse amor, né, eu tenho que deixar um recado, né, a nossa missão é cuidar as pessoas, como a Rebeca disse, que têm problemas com drogas, né, e com álcool, e essas pessoas podem ser atendidas gratuitamente, tanto as pessoas quanto seus familiares. Aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Telefone 3325 2323. Se você não anotou, entra no site da Boas Novas, que lá na página do Cabeça Pra Cima a gente vai ter essa informação. Tá joia. Gente, ele lida com pessoas que não têm classe social, não têm nível acadêmico, têm do mais rico ao mais pobre, do mais preparado ao mais despreparado. A doença é das mansões e das vielas, assim que a gente olha pra ela. O alcoolismo, a adição, as drogas estão em todo lugar. As mansões e das vielas. E a gente, eu tenho descoberto que realmente, pra efetivamente, a gente, claro que não vai ser exclusivista, mas eu tenho visto que se não tratar o lado espiritual fica difícil, né, doutor? O ser humano é físico, mental, espiritual, ou corpo, alma e espírito, né? O espírito não comanda, meu irmão, vai ficar difícil. Não consigo tratar a orelha sem cuidar do nariz, né? É um ser completo. Olha, minha palavra final é que todos nós busquemos a razão, porque que nós acordamos de manhã, porque que nós vamos trabalhar, porque tem que ter um sentido, né, Bega? Não faz sentido não ter um sentido na vida, né? E esse sentido está em Deus. A gente está sem sentido, então está na hora de parar e rever. Está na hora de parar e questionar. Então, o que as pessoas questionem, que nossos telespectadores aqui parem a partir de hoje e pensem, por que que eu estou aqui? Por que que eu acordo de manhã, né? Será que eu não tenho que buscar felicidade? Onde encontrar essas respostas, João? Onde encontrar isso, né? Como? Então, esse questionamento tem que fazer parte da nossa vida. Foi o questionamento que me fez, né? Eu saí de uma empresa... Onde você encontrou a resposta? Em Deus. Na inteligência espiritual. Quando eu acesso o que eu considero como superior, né? Então, várias igrejas estão fazendo isso. A Bíblia tem um papel importante na sua vida. Muito importante. A leitura diária, a meditação, ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, alimentar o espírito. A gente não come, não vai a restaurante para comer, né? Não faz exercício físico para o nosso corpo. Então, por que não a gente exercitar e alimentar o nosso cérebro, né? O nosso espírito. Eu fiquei com uma pergunta, doutor. Vou voltar com o pastor Dejalma. Não sei se em dois minutos eu tenho como falar sobre os sabotadores. Você falou essa palavra, poxa! Será que vai dar tempo? Os sabotadores, eles estão muito vinculados ao tipo de personalidade, né? Então, se a pessoa é dominante, ou ela é extrovertida, ou ela é paciente, ou ela é analítica, seja qual for o tipo de personalidade, você tem um tipo de sabotador prioritário dela. Então, por exemplo, o dominante, a sabotagem dele é que ele tem que estar no controle o tempo todo. Se ele não estiver no controle, ele se auto-sabota. Então, se ele não estiver no domínio, alguma vozinha fala para ele assim. Estão querendo puxar teu tapete. Você tem que mandar. Dá duro nesse cara. Trava aquele ali. Ele é sabotado por ele mesmo? Por ele mesmo. Na verdade, não é ele, Rebeca. Na verdade, é a sobrevivência, é a alma. É aquele processo da inteligência emocional que, para mim, não é inteligente. Então, e cada uma dessas aqui tem um tipo de sabotador. O paciente, por exemplo, aquele que não gosta de conflito, ele precisa que tudo esteja em paz. Mas quando tudo está em paz? Nunca. Nunca. Então, eles sempre se auto-sabotam. Meu Deus, eu sou problemático, eu tenho problema. O que eu estou fazendo de errado? Eu sou o culpado. Então, cada um desses, dependendo da personalidade, tem um tipo de sabotador. E ele realmente se destrói nisso. Quando você começa a compreender que isso é uma auto-sabotagem, você se inclina para o espírito e diz, o meu propósito não é esse. A minha vida não é esse. Eu não vou ser dirigido por esse pensamento. Esse pensamento tem que ser abortado. Nós vamos ter que voltar para outro programa, porque a gente quer saber quais são as formas de cada um se encontrando, se encaixando. Mas a gente vai terminar o programa de hoje. Muitíssimo grato a cada um de vocês. Um abraço a cada um de vocês, telespectadores. Sobretudo os nossos semeadores. A gente termina o programa com Ney e Júlia. Vamos lá. Escreve em mim uma história de amor Renova em meu coração tua aliança, Senhor Escreve em mim uma história de amor Renova em meu coração tua aliança, Senhor Entre eu e você Eu faço uma aliança contigo Aliança de sangue Aliança de santidade Aliança de compromisso Eu faço uma aliança contigo Aliança de santidade Aliança de compromisso Eu faço uma aliança contigo Aliança de santidade Aliança de compromisso Eu faço uma aliança contigo Eu faço uma aliança contigo Aliança de santidade Aliança de compromisso Aliança de santidade Aliança de santidade Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Este é o meu clamor Santidade ao Senhor Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Passe, mais, mais Passe Deus pra mim